E aí, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick e estou aí trazendo mais um React à moda antiga. Pico! Não, o Picon. Pico, Picon. Back the Grapper, Kaito. O link vai ter aí na descrição. Bora! Finalmente, música do... Quer dizer, eu já tinha visto um antes, né? Eu acho que foi o W.O. que fez a música do Picon. É isso. Bora lá. Kaito! A ideia é só ser que eu sinto o cheiro de comida. Vindo direta, mentida pra história, uma besta formada aos moldes de um primado. Por a força bruta, com minha boca é pro Smog, esse grande verdade é de lata. E comparada aos dinossauros que enfrentar, vocês são só decepção. O que fazem com armas? Faço bem melhor com as mãos. E aqui só vejo o fraco e diga, cadê os mais fortes? Se eles estão no Japão, o meu destino é o Japão. E esse território é meu e de vocês quem vem primeiro. Posso enxergar sua bela aura, o qual forte é esse guerreiro? Toma e derrubi pra trás, claro, só se foca, pai. Impressionado, isso que são artes marciais. Eu só ataco quem me ataca, assim eu posso os devorar. Nessa primeira batalha, homenzinho, eu vou te esmagar. Que parados não me afetam, fazem mover o passo. Quando o oponente é forte, eu avanço. Mas o que eu faço quando ele é fã. Homemzinho pode me surpreender, eu ficarei triste ao matar você. Me veja avançar com tudo, frente a uma grande ameaça. Diante a seus olhos, contemple minha postura de cara. Se quer maluco, pode tentar. O mais forte dos tempos antigos. Com brutalidade pura, vou te esmagar. Nunca poderá escapar de mim e nunca rirão ganhar. São fracos demais, meus cunhos destroçam artes marciais. Não desastre uma besta selvagem, se pressa pela sua vida. Seguro exterminando o oponente, a moda antiga. Apagou. Escorrem pelo meu rosto, lágrimas de gratidão. Você lutou muito bem. Obrigado pela refeição E você acha mesmo que pode me segurar É notável sua força, homenzinho me siga E mesmo tão pequeno, exala tanta glória E com apenas um chute Veja a declaração de vitória Se se quebra tudo conforme minha saca Mas sempre levanto, então é em vôo Você tão forte pequeno que nem segue esse caixa No meu corpo divisor Eu só digo muito obrigado Saiba que eu sou muito grato Pois mesmo não te demorando Sinto satisfação Guerreiro aparece, só que esse é diferente Nosso sente a ferocidade que se põe na minha frente São dentes versus caninos Sua mandíbula arrancada Me convenceu a luta sério Pois agora é a hora de casar Você arrancou minha orelha, eu não posso te perdoar Você tenta me acertar Mas só acerta o ar Mesmo sendo tão pequeno De você estou correndo Mas sorriso não basta pra me ganhar É você de novo Esmagado contra o solo Você é tão frágil Vejo o lutador mais forte Do período cretaço Eu sei que pode mais Então tente me ataque Para que se achar demais Rebeca ou vai Pega a bola Pode sentar Mas a bola não soa né Esse é bom É um trabalhozinho Pro bar aqui Vamos te esmagar Nunca poderá escapar de mim E nunca herão ganhar São fracos demais Meus punhos destroçam Arte marciais Não desafio Uma besta selvagem Se pressa pela sua vida Se com exterminal do oponente A moda antiga Que isso mano A moda antiga Fazer o Kaito Instrumental Kuroshichi ali na edição Eu acho Acho que é né Kuroshichi Geralmente é na edição Cara eu tô Acho que meu nariz Vai começar a sangrar Não Não Kaito aqui é depois Calmo Quer dizer Kaito não Dá pra olhar Não é o Kaito Kaido Kaido É Kaito Kaido Enfim Kaido É Kaito Sensacional O Picon ele É aquele personagem Que na hora que ele vem na obra Ele ficou tipo Mano Magulha é monstro né Fez os malucos Tudo sofrer Até o Jack ali né Perdeu até Ficou até sem palavras Ai véi Parei Peraí 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 Na moral E vocês O que vocês acharam Eu gostei bastante Pegou um estilo Mais assim Mais calmo né Não Ele tem um estilo De certo agressivo Mas não era aquele agressivo Tipo Tal Mandando no screen Era uma coisa mais tipo Mostrando quem é que manda Parabéns aí Kaito O link vai estar aí na descrição Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve aí também Ajuda muito o canal aqui A eu continuar trazendo vídeo Pra vocês Beleza Vou ficando por aqui Até a próxima Com mais um vídeo Tchau Tchau